No alto da glória, o Pereira sorri, agradece, beija, aliança, comemora com seu torcedor. Na bola cruzada para a área, aconteceu a primeira falha defensiva. O Pereira que está de volta, é zagueiro, o artilheiro, não perdeu a chance da bola desviada. E ele pegou com categoria de virada, meteu no canto esquerdo, alto, faz um belo gol para o Curitiba. Sai na frente, Pereira, e a bola difícil, hein? Ele pega a bola bem de virada de novo para você. A zaga sai errada, o Marcel tocou esquisito e o Pereira pegou, pegou de lado nessa bola, caindo à esquerda. O goleiro não chega, Márcio Pereira, o zagueiro, o artilheiro, está de volta, marca. Curitiba 1, Atlético Goianiense 0. Fernando Bob ia fazendo fila, perdeu essa para o Chico, lance legal. Lá vem o Rafael Silva, ele tem o Rafinha na esquerda, está livre, e tem o Marcel. Tentou para o Marcel, e agora eles querem um recuo de bola, e o árbitro vai dar. Os jogadores do Atlético Goianiense reclamam de uma dividida, e está para cima do árbitro Gilson, mas o árbitro entendeu como recuo. E aí? Do craque Neymar, que está aí comemorando, tirando onda, o Santos Fá. Entregou de novo com o Matheus, que falhou. André na área para o Neymar, recebeu, tocou. Gol do Santos, o segundo de Neymar, que comemora o 11º gol dele no campeonato, depois da falha do Matheus. Olha só, a bola ficou tranquila para o Everton, o Matheus esperava a bola na área, o zagueiro do Cruzeiro. Passou por debaixo da chuteira do Matheus, a bola enfiada pelo André, e o Neymar, implacável. Olha a jogada que faz o Mirales. Passou pelo William Magrão, entrou na área, Neymar está do outro lado, olha o gol, olha o gol. Gol! Uma, duas, três vezes, Neymar. Para a alegria do pai, Neymar, Neymar Júnior, faz o quarto gol do Santos no jogo. Depois também de uma brilhante jogada do Mirales. E olha a torcida do Cruzeiro, gritando o nome do Neymar. Olha a jogada do Mirales. No fundo, a torcida do Cruzeiro reverencia o craque do Santos. E aí E aí Abertura